Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria iniciar mais uma vez nosso programa ao vivo e nesse ano em que nós comemoramos os 50 anos de conclusão do concílio Vaticano II, nós gostaríamos de tratar de alguns temas desse concílio. Um ensinamento que está bastante esquecido e que nós precisaríamos reavivar 50 anos depois é o ensinamento a respeito da vocação universal à santidade que está contido no capítulo V da Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. Então, vamos aqui iniciar as coisas com um pouco aquilo que é o debate conciliar. Vocês sabem que a Lumen Gentium foi discutida na sua parte final e votada no ano de 1964 e quando se discutiu a respeito da Lumen Gentium, uma das grandes discussões era a respeito da vida religiosa. Vocês sabem que quando se coloca a vida da Igreja como tal, etc., nós podemos ver os vários estados de vida e a vida religiosa é considerada tradicionalmente, e isso é verdade, como sendo uma vida de pessoas que estão em estado de perfeição. O que quer dizer estado de perfeição? Estado de perfeição quer dizer o seguinte, que a pessoa abraça de forma mais clara a sua vocação para a santidade. Bom, que a vida religiosa e a santidade tinham a ver, isso todo mundo sabia. A grande dificuldade, e esse foi o debate dentro da aula conciliar entre os padres conciliares, a grande dificuldade era saber realmente como era o relacionamento da santidade com o resto da santidade com o restante do povo de Deus. Por quê? Porque embora seja uma coisa clara, se você for ver na Sagrada Escritura, na Bíblia, é clara a nossa vocação para a santidade, a vocação de todos os cristãos, a Igreja durante algum tempo parece ter se esquecido, pelo menos em parte, né? As pessoas se esqueceram dessa vocação universal para a santidade. E parecia que a santidade era uma coisa para poucos. Ou seja, é como se houvesse dois caminhos. Um caminho das pessoas que tinham que seguir os mandamentos, né? Seguir os Dez Mandamentos, esses pobrezinhos que são os leigos, as pessoas em geral, nunca vão chegar à santidade realmente. Eles vão chegar a ser salvos, né? É importante a gente saber distinguir que uma coisa é aquele que são os salvos, outra coisa são os santos. Ou seja, os santos são os salvos, mas nem todo salvo é santo. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que são salvas, mas vão para o purgatório porque não se santificaram durante a vida. Então, por isso, aqui, o mundo, digamos assim, o universo dos salvos é um universo maior do que o universo dos santos, do que aquelas pessoas que realmente alcançaram a santidade. Então, parecia que havia realmente dois caminhos de Deus. Um, dos pobrezinhos que seguiam os mandamentos, você vai, segue os Dez Mandamentos, procura não pecar, né? Evita o pecado e evitando o pecado você vai ser salvo. Mas, infelizmente, seu caminho é o purgatório. Outros, outros vão ser santos, mas esses são poucos porque são aqueles que realmente buscam a entrega a Deus através do estado de perfeição, etc, etc. E um pouco era essa a doutrina, não é? Tudo isso, dentro da Igreja Católica, recebeu influências externas de heresias, como, por exemplo, os protestantes que tinham uma visão muito negativa, que achavam que as pessoas não conseguiam ser santas, né? Então, já que ninguém consegue ser santo, então se reforçava essa questão dos salvos. Os jansenistas, por exemplo, que tinham uma visão muito mais negativa ainda a respeito da salvação, onde, na realidade, até os salvos são pouquíssimos e existe uma massa da mata, ou seja, uma quantidade imensa de pessoas condenadas ao inferno. E, por outro lado, isso de um lado, dos pessimistas, por outro lado, o pessoal otimista, dos naturalistas, que diziam, não, mas, afinal das contas, não precisa disso tudo de santidade, não precisa de mística, não precisa de nada disso, a gente vai, né? É tranquilo, porque tudo é bonito, tudo é lindo, a vida é bela. Então, assim, seja como for, de todos os lados parecia que o ideal de santidade parecia que estava sendo atacado. Esta era a situação do debate, digamos assim, durante boa parte dos séculos anteriores ao século XX. De tal forma que, no concílio Vaticano II, aquilo que é uma doutrina clara da Igreja, que é a vocação universal para as santidades, parecia que estava um pouco na neblina. Ainda havia gente que discutia e se perguntava, mas realmente somos todos chamados a santidade. De tal forma que o primeiro esquema da Lumen Gentium se falava, então, dos leigos religiosos, não é? E depois se passava para os religiosos, não é? Para se explicar as várias estados de vida que você tinha na Igreja. E a santidade seria tratada aqui, dentro do capítulo, sobre os religiosos. Então, em 1964, nos debates do Concílio Vaticano II, se resolveu, então, desdobrar esse capítulo. De tal forma que, dos leigos, não se passava mais diretamente para a questão dos religiosos, mas se inseriu entre o capítulo IV, que era dos leigos e o capítulo VI, que era dos religiosos, se inseriu um capítulo V, que é um maravilhoso capítulo que fala da vocação universal à santidade, um capítulo sobre a santidade. E foi assim que aconteceu, nos debates conciliares, essa restauração, digamos assim, daquilo que era o ensinamento tradicional da igreja a respeito da santidade. Tem gente que fala um pouco de revolução, não é? Ah, revolução da Lumen Gentium, etc e tal, porque aí essa visão revolucionária da Lumen Gentium fez com que, finalmente, se introduzisse a santidade como vocação universal. Na verdade, revolução é quando você tem uma coisa, põe de cabeça para baixo e coloca outra no lugar. O que houve foi uma restauração, não é? Ou seja, uma doutrina tradicionalíssima da igreja, que se viveu e se ensinou durante séculos e séculos, que tinha ficado um pouco esquecida por influências do protestantismo, do jansenismo, do naturalismo, etc, etc, Foi, então, restabelecida, recolocada, foi novamente ensinada. Ou seja, se colocou esta vocação universal à santidade. Bom, o que é, então, essa realidade da vocação universal à santidade? Vamos, um pouco, chegar, então, a estudar esta realidade para que vocês entendam qual realmente é o ensinamento do Conselho Vaticano II. Eu poderia, aqui, com vocês, pegar aqui os documentos do Conselho e ir lendo ali desde o número 39, que é o início do capítulo 5, até, finalmente, chegarmos ao número 42 e, assim, meditar com vocês a respeito das várias coisas. Eu não vou fazer isso, porque, se você quiser uma clara explicação disso daqui, o que eu aconselho para você é você comprar esse volume interessantíssimo do padre António Royo Marín, dominicano, espiritualidade de los seglares, espiritualidade dos leigos. E ele, logo no início do seu volume, no capítulo segundo, ele fala a respeito da vocação universal à santidade. Isso daqui, se você não tem condições de comprar, está em PDF aí na internet, procura lá, espiritualidade de los seglares, e você vai ver o capítulo 2, vocación universal a la santidad. Então, vem a doutrina geral e ele vai explicando e vai cotejando, digamos assim, e comentando o documento do Conselho Vaticano II. Segundo, é bastante elucidativo, quem quiser aprofundar está aí. Como é que eu vou fazer, então, para explicar para vocês essa doutrina da Lumen Gentium? Bom, eu gostaria de pegar um pedaço desta história, da história, digamos assim, dos debates teológicos que nos levaram até a Lumen Gentium, que é o seguinte, como eu falei para vocês, nós tínhamos as influências negativistas, não é? As influências dos jansenistas, sobretudo, que tinham uma visão de santidade como se a santidade fosse a predestinação divina de alguns pouquíssimos eleitos, não é? Depois, além da predestinação divina desses pouquíssimos eleitos, havia ainda a predestinação divina de um outro grupo, também pequeno, porém um pouco maior, daqueles que seriam salvos, e aí a predestinação divina de uma massa enorme de gente que seria condenada ao inferno. Essa é a heresia jansenista, não é? Ou seja, essa visão tacanha, digamos assim, de que são pouquíssimos aqueles que são salvos. E essa visão ela se alastrou dentro da Igreja Católica, sobretudo na França. Você vê, dessa época, são aqueles crucifixos em que Jesus, ao invés de estar com os braços largos, abertos, que abrem, significando uma salvação voltada a todos, aquela visão tacanha, jansenista, do Jesus somente com os braços assim erguidos para o alto na cruz, os braços bem juntos, em que se mostra ali que são poucos os que são salvos. Essa era a simbologia que está nesses crucifixos em que Jesus está com os braços arriados assim, os braços quase que retos, mostrando que vão ser poucos salvos, aqueles que vão ser salvos. Bom, diante desta realidade do jansenismo, embora o jansenismo tenha sido condenado pela Igreja, você sabe que essas coisas sempre deixam as suas consequências. E aí, dentro da própria Igreja, se começou a ver, ter essa mentalidade de que realmente a santidade e a mística, que eram duas coisas que estão associadas, a santidade e a mística, são duas realidades para um pequeno grupo de elite e que há um grupo maior, que é daqueles que vão ser salvos, mas que nunca vão ter nada de plenamente de santidade e de mística. É assim que estavam as coisas. Era tal a convicção de que eram pouquíssimos os que eram chamados à mística, que as obras, por exemplo, de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila eram proibidas nos Carmelos. Santa Teresinha do Mino Jesus, que viveu no Carmelo no século 19, ela não tinha acesso a todas as obras de Santa Teresa de São João da Cruz, exatamente porque os diretores espirituais tinham medo. Não, vocês vão começar a pensar que vocês são chamados a ser santos, fenômenos místicos, etc., etc., mas a mística é somente para alguns poucos eleitos. Então, os diretores espirituais tinham muito cuidado. As obras de mística eram escondidas e quando se via que uma alma era progredida, que Deus tinha realmente escolhido aquela pessoa de forma, então, muitíssimo especial, então ela era chamada mística, a santidade, a gente vai dar essa doutrina para ela, mas se não, não. Fica escondido porque é para poucos. Até que, no final do século 18, pela providência divina, começou um movimento entre os dominicanos. É interessante a gente ver, eu quero narrar para vocês esse caminho que aconteceu entre os dominicanos. É evidente que não é a única corrente que influenciou o concílio Vaticano II, mas é certamente a corrente mais importante que influenciou o concílio Vaticano II nessa definição da vocação universal à santidade. Bom, o padre Gardeir, ele, no século 19, começou então a falar desta realidade da vocação para a santidade e, sobretudo, a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que são os dons que Deus dá propriamente para a santidade, foram colocados por Deus em todos os batizados e, portanto, todos os batizados possuem os dons do Espírito Santo e todos os batizados que possuem os dons do Espírito Santo são chamados de santidade porque os dons do Espírito Santo são dons que tornam as pessoas capazes de ações divinas, agir divinamente. Então, você tem aqui, por exemplo, em português, publicado pela Permanência, nós temos esse livro, O Espírito Santo na vida cristã, do padre Gardeir, em que ele coloca aqui claramente essa realidade. O padre Gardeir começou a escrever isso e isso desencadeou um pouco dentro dos próprios romanos dominicanos uma busca de se tentar enxergar um pouco qual era realmente a posição, qual é realmente o o que é que a teologia falava com relação a essa vocação universal, a santidade e a mística. Então, depois do padre Gardeir veio o padre Arintero, padre Juan Arintero. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que é uma republicação anastática, não é de um livro antigo, dele, Questiones Místicas, ou seja, las alturas de la contemplación acessibles a todos. Vejam só, é interessante isso aqui porque o título como tal já é revolucionário. Nós estamos aqui em 1920, essa edição aqui é de 1920. Ele é uma uma coleção de artigos, na verdade, mais do que um livro articulado. Ele coloca aqui, claramente, toda essa realidade da mística acessível para todos. Isso é revolucionário. Ou seja, ao falar que a mística é acessível para todos, ele está falando também, consequentemente, que a santidade é acessível para todos. todos. Tudo isso já estava iniciado aí, padre Gardeir e padre Arintero, até que finalmente veio um gênio. Esses dois já eram grandes teólogos dominicanos, os dois. Veio mais um gênio dominicano, um terceiro. Vocês veem que eu estou traçando a escola dominicana. Gardeir, Arintero, agora é Garrigou Lagrange. Eu devo aqui dizer para vocês, quem conhece um pouco meus ensinamentos ao longo desses anos, vocês devem ter acompanhado um pouco uma mudança de atitude minha com relação ao padre Garrigou Lagrange. em alguns vídeos meus antigos, eu chego a criticar o padre Garrigou, porque foi, infelizmente, aquilo que eu aprendi na minha época de teologia. Depois, terminou que eu fui estudar, não somente pegar o juízo que os outros tinham feito, fui estudar o próprio padre Garrigou e terminei vendo que realmente era uma grande injustiça aquilo que eu estava fazendo com o padre Garrigou. Bom, o padre Garrigou, então, não tenho dúvida nenhuma, é um gênio, é um homem extraordinário, não somente no campo da teologia, mas nesse campo específico da teologia mística, na teologia da perfeição cristã, da santidade. E o padre Garrigou fez um trabalho fantástico. Qual foi o trabalho que ele fez? Foi pegar isto que os dominicanos já estavam intuindo e vendo e mostrar realmente, cientificamente, a total compatibilidade que existe entre aquilo que Santo Tomás ensina e a mística carmelitana, porque eram duas coisas que os teólogos tinham dificuldade de compatibilizar. Ou seja, parecia que eram duas línguas diferentes, eram duas escolas inconciliáveis, os dominicanos e os carmelitas. E o padre Garrigou Lagrange, então, fez esta, entre tantas obras que ele escreveu, para este tema que nós estamos tratando, é muito importante esta obra aqui, que eu tenho em italiano, Perfezione Cristiana e Contemplazione. Secondo, San Tommaso d'Aquino e San Giovanni della Croce. São dois volumes da edição, das edições Vivere in e aqui ele trata então de Santo Tomás e São João da Cruz mostrando como na realidade os dois estão ensinando a mesma coisa. A partir disso, ou seja, demonstrado isto, cientificamente, que na realidade, aquilo que São João da Cruz coloca, aquilo que São Tomás coloca são perfeitamente a mesma coisa, nós podemos então caminhar nessa estrada da santidade e da mística, em que consiste este caminho da santidade da mística? Bom, consiste praticamente naquilo que a tradição cristã já conhece há dois mil anos, que é passar pelos três estágios, pelas três vias e se as pessoas não chegam lá é porque não passam por essas três vias. Ou seja, existe uma primeira conversão em que você deixa o pecado e você entra então na chamada via purgativa. Depois que você entrou na via purgativa, ali, veja, você inicia já cumprindo os mandamentos. É aqui que está a coisa que as pessoas não estavam percebendo. Ou seja, os bons cristãos que vão à igreja aos domingos, que se confessam e comungam, estão em estado de graça, essas pessoas estão na via purgativa. Mas elas não estão ainda num caminho claro de santidade. Por quê? Porque para você entrar num caminho de santidade é necessário que você, como diz a linguagem de Santa Teresa, com determinada determinación, com uma determinação determinada, você queira realmente se purificar e depois que você já se purificou bastante, que você deu aquela arrancada, que em alguns vídeos meus eu chamo de segunda decolagem, ou digo, o esforço para passar pela porta estreita, uma vez que você deu esta arrancada, Deus vai entrar num processo em que Ele vai purificar você. Ainda na via purgativa, você vai começar a sofrer as purificações divinas, em que você não é tanto alguém que ativamente se purifica, mas você começa a ser alguém que é purificado passivamente, porque Deus vai purificando você. Aí você realmente pode dizer que você entrou no caminho da santidade. Você está querendo passar pela porta estreita. Deus visitou você com essa purificação. Quando você acolhe esse tipo de purificação divina, aí você vai entrar na chamada via iluminativa. Essa via iluminativa, ela é caracterizada, realmente pode-se dizer que essa pessoa que entrou aqui já está realmente na santidade, porque o que é mais característico da via iluminativa é o fato de que a pessoa começa a manifestar com mais frequência os dons do Espírito Santo, os sete dons do Espírito Santo, que já estavam aqui no batizado, na pessoa batizada, mas que não se manifestavam porque a pessoa não tinha virtudes. Então, usando uma comparação, é como se os sete dons do Espírito Santo fossem sete parabólicas e tem que captar o sinal do satélite lá que é o Espírito Santo. Desculpe a comparação esdrúxula, mas é isso. Quando você é batizado, você recebe as sete antenas parabólicas, elas são os sete dons do Espírito Santo, mas elas não captam o satélite automaticamente, você precisa de virtudes para que essas virtudes possam ir sintonizando, digamos assim, essa parabólica e você comece realmente a receber o sinal. Então, você vai e desenvolve as virtudes e as virtudes vão fazendo florescer os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo fazem com que a pessoa comece a agir de forma divina e é isso que você vê nos santos. O que você vê nos santos é que aquela pessoa, quando ela começa a agir, já não é tanto ela quem age, é Deus que age nela. Deus começa a fazer as coisas naquela pessoa e a pessoa começa a mostrar atos heróicos maravilhosos que ela não daria conta antes. Você vê um padre Pio que é capaz de mostrar um tal dom da fortaleza, de aguentar o sofrimento, de ter uma paciência, sei lá, é um Santos Tomás de Aquino que manifesta um tal dom da inteligência que ele consegue entender os dogmas teológicos como ninguém. E assim por diante, você vai passando os vários. São João Maria Vianney que manifesta o dom do conselho de forma milagrosa no confessionário. E assim a pessoa já vai no caminho da santidade mostrando claramente que não é ele quem vive, é Cristo que vive nele. Ou seja, ele começa a operar divinamente, ou seja, a realizar atos que na verdade são mais de Cristo do que dele. Então, é a configuração da pessoa a Cristo. E, finalmente, quando se passa por uma terceira conversão, que é chamada por São João da Cruz de noite escura do espírito, se entra na parte mais elevada da vida cristã, que é a via unitiva. E essa via unitiva, aí sim, nós estamos falando realmente de Santos, da quinta e sexta morada, estamos falando de uma coisa realmente especial e extraordinária, aí são raros mesmo esses que chegam lá. Mas a santidade é para todos. A santidade é para todos. Então, a via iluminativa é bastante comum, a via unitiva já é um pouco mais rara. Então, vejam só, este caminho é o caminho para a santidade. E se você for ver, você vai encontrar isso tanto na Igreja Oriental como na Igreja Latina. Isso é uma tradição de dois mil anos. Esse é o caminho e é o caminho para todos e é o convite que é feito por Deus para todos. Então, vejam só, isso que os dominicanos fizeram, eles conseguiram realizar esse trabalho. Depois do Garrigou Lagrange, o padre Filipon pegou aquilo que os anteriores já tinham feito, que Gardé e Arinteiro, Garrigou Lagrange já tinham feito com Santa Teresa e São João da Cruz. O padre Filipon, então, mostra claramente que Santa Terezinha do Mino Jesus também está no mesmo caminho. Então, esses grandes dominicanos conseguem fazer tudo isso. E o grande sistematizador disso tudo em manuais extraordinários, com um talento maravilhoso para fazer manuais, é o nosso já conhecido Antônio Royo Marim, que também faz parte dessa mesma escola, também ele dominicano, que escreveu esse espiritualidade de los seglares. Bom, diante disto, em que consiste finalmente a santidade? Para a gente concluir, se você quer saber, bom, nós somos chamados universalmente à santidade, eu vi, entendi como é que se chegou a isso, essa contribuição dos dominicanos influenciou os padres conciliares, os padres conciliares votaram, nós temos a Lumen Gentio e a Lumen Gentio restabeleceu aquela doutrina clara e sólida da Igreja que nós somos chamados à santidade de todos nós. Mas o que é mesmo a santidade? No capítulo 3º da sua espiritualidade, Deus seglares, o padre Antônio Royo Marim diz o seguinte, nós podemos resumir de três formas diferentes aquilo que é a santidade, ou seja, no fundo é a mesma coisa, uma coisa só, mas a gente pode expressar de três formas diferentes. Primeiro, santo é quem alcançou a perfeita identificação com a vontade de Deus. Então, sua vontade desaparece, a vontade de Deus está lá na sua vida, então é algo que está enraizado na vontade. Não ficou claro? Muito bem, então vamos colocar uma segunda forma de expressar a mesma coisa. Santo é quem alcançou a perfeição da caridade, ou seja, a caridade reside na vontade. Então, quando a pessoa realmente consegue chegar àquele amor, àquela caridade ardente, extraordinária por Deus. Não ficou claro ainda. Terceiro ponto. Então, terceira forma de expressar a mesma coisa. Santo é quem alcançou a plena configuração em Jesus Cristo. Quando o seu coração é o coração de Cristo. Pronto. Então, quando o seu coração é o coração de Cristo, você alcançou uma caridade ardente e a vontade de Deus está plenamente realizada na sua vida. Então, a santidade é aquilo que nós pedimos cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, que é, seja feita a vossa vontade. Ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus, portanto, a minha vida de oração é uma vida que realmente é voltada para fazer a vontade de Deus. Agora, se você quer ser santo, ninguém pense que vai ser santo sem rezar e sem rezar muito. Por quê? Porque é evidente, então, que a santidade não é algo que você faz, mas, na realidade, é algo que Deus fará em você. Você começa buscando as virtudes com a graça de Deus, vai se alimentando da palavra de Deus, dos sacramentos, procurando os vários meios de santificação. Você vai crescendo nisso tudo. Como um bom diretor espiritual, se você o encontrar, seguindo os nossos grandes orientadores e modelos que são os santos. E aí você vai começar a ver que Deus vai fazendo em você aquelas transformações que eu falava agora há pouco. E você vai vendo que, então, o seu coração de pedra vai sendo colocado por um coração de carne. Você vai vendo que você vai morrendo um homem velho, vai nascendo um homem novo. Você vai vendo que as coisas vão mudando. Você vai sendo cada vez mais passivo no sentido que você vai sofrendo as coisas de Deus. A mística é exatamente isso. Ou seja, quando você começa a ver que Deus está muito ativo no seu mundo interior e ele está, digamos assim, purificando o seu mundo interior, saiba que começou a mística. Você começou a ser passivo. Porque a mística é exatamente isso. Ou seja, o místico é aquele quando Deus age plenamente na pessoa. Quanto mais Deus age, mais aumenta a vida mística. Então, quando a gente fala de vida ascética e mística, nós falamos o seguinte, a vida ascética é o início da vida cristã em que eu ajo, sou eu quem pedalo, etc. A vida mística é quando Deus começa a tomar a iniciativa e Ele começa a agir muito mais do que eu vou agindo. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Importante uma coisa. Veja só, você se dar conta, porém, de uma diferençazinha na linguagem, para não se confundir nas suas leituras. Uma coisa é dizer que você está na vida mística, ou seja, que você começou a vida mística. A vida mística, na verdade, ela começa no final da fase purgativa, em que você já começa a ter oração de quietude, você começa a ver que Deus vai purificando a sua alma, você está sendo ali mais passivo. E ali começou a vida mística propriamente dita. Outra coisa é dizer que você é um contemplativo perfeito. Essa coisa de ser contemplativo é só para os santos que estão na via unitiva. Ali, veja, você já pode dizer que a pessoa alcançou a santidade uma vez que ela alcança a via iluminativa, aquela dos progredidos. Ali você já começa a falar de santidade. a via unitiva, ali já é uma realidade que se debate um pouco, mas a maior parte dos escritores concordam com Santa Teresa d'Ávila para dizer que os verdadeiros contemplativos são raros. Isso aí é uma coisa que você não tem um direito de pedir para Deus. Mas isso nós vamos estudar também no nosso curso que nós prometemos que vamos fazer. Eu estou dando tempo para você ler o curso a respeito do caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Espero que estejam lendo. Estou dando tempo exatamente para isso, para que a gente faça um curso de um livro que você leu. Encontrei uns alunos por aí esses dias e dizem, e aí, está lendo? Dizem, ah, já comprei o livro. Comprar, a prateleira não lê. Não é você que vai ter que ler. Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Leia os 42 capítulos lá do caminho de perfeição de Santa Teresa, vai meditando, vai lendo, etc. E vamos para a frente para a gente conseguir fazer esse curso e aí tirar um bom fruto espiritual disso tudo. Mais ou menos aqui uma visão geral dessa realidade da vocação universal à santidade, um pouco de debate teológico por trás, como é que as coisas foram progredindo e como é que elas apareceram no concílio Vaticano II. Para responder melhor alguma dúvida, alguma pergunta que você possa eventualmente ter, nós vamos fazer agora um breve intervalo para que você possa formular suas perguntas e a gente volta já já. Até lá. Muito bem. Nós retornamos então para tentar responder um pouco as perguntas de vocês a esse respeito. Uma das indicações a respeito dessa realidade, se você quiser, digamos, uma espécie de resumo disso que eu estou dizendo, existe um outro PDF menorzinho, menorzinho, que estão falando aqui de 113 páginas, que é do Antônio Rui Marim, novamente, ser ou não ser santo, três pontinhos, esta é a questão, que é da Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, a coleção Estúdios e Ensaios, foi publicada em Madrid no ano 2000. E é bastante completinho, digamos assim, dentro daquilo que se propõe, ele trata na primeira parte a santidade em geral, depois na segunda parte ele fala dos princípios fundamentais, na terceira parte o caminho até a santidade, em que se coloca os meios em geral, e a quarta parte, a oração como meio de santificação, com os vários graus de oração e companhia limitada, etc. Então, esse, digamos assim, se você quiser ler somente uma coisa, diz, ó, padre, eu tenho pouco tempo, eu quero ler, mas ir certeiro nessa história de santidade, o que é que eu devo ler? Ser ou não ser santo? Esta é a questão do Antônio Rui Marim. Ok? Então, vamos lá para as perguntas dos senhores. Então, comecemos lá com o Vinícius Piovesan. Padre e sua bênção, de que forma prática posso agir ativamente na minha conversão na via purgativa? Olha, Vinícius, basicamente vai ser o tema do nosso curso sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Então, assim, na verdade eu preciso de um curso para responder isso para você. Mas, tentando resumir aqui a coisa, o que acontece é o seguinte, não é possível progredir se você continuar com essa mentalidade de mandamento, ou seja, de só fazer aquilo que é obrigado. Então, fica aquela famosa história, um dos grandes empecilhos, digamos assim, para as pessoas, essa preocupação. Não, mas até aqui é pecado ou não é pecado? Essa coisa assim. Mas, veja, eu não estou aqui desprezando a teologia moral. Não é isso. O conhecimento da teologia moral é necessário, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é a questão de mentalidade. santidade, ou seja, uma pessoa que busca a santidade, ela não está preocupada em pecado ou não é pecado. Ela está preocupada em realizar atos de virtude generosa. Então, por exemplo, o sujeito fica se perguntando, não, mas chegar atrasado na missa no domingo, até que horas é que eu posso chegar atrasado? Bom, eu posso responder para você. Para a missa ser validamente assistida como missa de preceito, você tem que chegar antes do ofertório. Pronto. Resolvi seu problema moral. Então, se você chegar numa missa depois do ofertório, já não serve mais como missa de domingo. Então, você tem que chegar até lá. Mas, sinceramente, um santo não faz uma pergunta dessas. Um santo, se você quer ser santo, você vai a uma missa de domingo, quem sabe você vai a uma segunda por devoção e vai à missa durante a semana também. Porque, afinal das contas, você está querendo a santidade. Você não está querendo simplesmente fazer aquilo que é o preceito. É aquela história de Jesus com o jovem rico. Segue os mandamentos se você quiser ser salvo. Mas se você quer ser perfeito, ou seja, santo, vai e vende tudo, dá aos pobres, seja generoso, mais do que aquilo que você é obrigado a dar. Todos nós somos chamados por Jesus. Essa vocação é de todos. Então, fazer coisas generosamente, rezar generosamente. Então, o que você precisa fazer na via purgativa são esses atos de oração, de penitência e atos de virtude, de amor generoso. Porque o que santifica, nos recorda Santa Teresa, é a caridade, é o amor. É amar muito. Daniela Macedo. Padre Paulo, sua bênção. Poderia falar um pouco mais sobre o que é oração de quietude? Daniela, também, mais uma vez, não quero fazer disso aqui uma propaganda do caminho de perfeição, mas nós vamos fazer no nosso curso sobre o caminho de perfeição, nós vamos falar sobre este tipo de oração. O que acontece é o seguinte, você começa a sua vida de oração com a oração vocal, a oração mental, que Santa Teresa, digamos assim, quase não distingue, porque na realidade a verdadeira oração vocal é mental também, até que a pessoa vai fazendo as suas orações e então Deus visita a pessoa. De tal forma que aqui nós já estamos no início da via mística. É interessante, as pessoas ficam perguntando, padre, mas o que é que eu devo fazer então para fazer contemplação? Meu irmão, não tenho o que fazer. No sentido assim, não há nenhum ato seu que provoque a contemplação. Por quê? Porque a contemplação é um dom de Deus. Ou seja, você começa a fazer bem as suas orações. Um belo momento, Deus começa a dar a essa pessoa essas graças e aí a pessoa realmente começa a ter essa oração de quietude em que, na verdade, as palavras somem. Existe só ali um pouco a presença, o que não quer dizer quietismo, não é cuidado, não é quietismo. Mas a oração de quietude já é uma forma inicial, uma forma incipiente de mística porque já é uma ação divina. Já é algo que Deus agindo na sua oração. É Deus que se compadece do orante e lhe dá essa realidade de estar na presença dele. Mais detalhes no curso sobre o caminho da perfeição. Ainda não tenho data marcada porque eu estou esperando que vocês façam a tarefa de casa, tomem vergonha na casa e leiam o livro. Wender de Oliveira. Wender, como podemos progredir na santidade fazendo com que a nossa oração se transforme em amor a Deus enquanto rezamos? Wender, veja, a oração, Santa Teresa, novamente, as respostas que vocês querem estão todas no caminho da perfeição. Santa Teresa, ela coloca claramente o seguinte, que quando você reza e você se dá conta de quem é este que está diante de você, para o qual você está rezando e você se dá conta de quem é você que está rezando. E você vê o quanto ele ama você e o quanto você precisa amar de volta. Então, aí nós estamos realmente nessa oração que faz progredir na santidade. Porque você está, você entrou, começou a ter verdadeiramente oração mental. Ou seja, aquela oração interior que você com o seu coração está diante dessa presença. Então, quando existem esses atos de amor, então você já está ali progredindo. O que acontece, porém, é que esses atos de amor são sempre atos de entrega. Então, uma das coisas que nos ajudam muito a entregar é a nossa consagração à Nossa Senhora. Quando você é ajudado por Ela, você, então, como uma criança mesmo, se coloca diante da Virgem Maria e pede para Ela, você diz, mãe, eu não sei rezar, eu não sei amar Deus. Só quero dizer que eu quero amar. Então, me ajuda a amar. Então, você, junto com Ela, Ela vai ensinando você a amar, você vai se entregando nesse caminho de amor e isso te ajuda a entregar tudo. Porque, novamente, Santa Teresa, Deus não se dá todo a quem não se dá todo, ou seja, quem não se dá por inteiro. Deus não vai se doar totalmente àquele que não se dá por inteiro. Você precisa se dar por inteiro. Então, quando você começa a fazer oração em que você tem reservas técnicas, ou seja, eu entrego isso aqui para Deus, mas isso aqui por enquanto não, ali você não vai progredir. Por quê? Porque você precisa entregar tudo. E para entregar tudo, a melhor forma é o totus tuus, ou seja, é o todo teu Maria. Por quê? Porque quando você entrega tudo para Jesus diretamente, existe uma séria possibilidade de que você entregou tudo intelectualmente, mas não entregou afetivamente. Por quê? Por causa da mancha do pecado original. Então, a entrega à Virgem Maria realmente nos ajuda, ela é um caminho muito bom. E quanto mais a gente viver essa espiritualidade da Virgem Maria, a coisa vai realmente progredindo. Eu tenho esses dias feito mesmo o propósito de seguir aquele exemplo de João Paulo II de fazer do tratado da verdadeira devoção o meu livro de cabeceira. Então, assim, não deixar passar um dia sem ler pelo menos um número do tratado. Mas ler assim, degustando, meditando, de manhã você lê aquele numerozinho, você vai mastigando aquilo durante o dia e no final do dia você retoma o que é que você realmente colocou naquele dia. Eu achei muito importante essa questão da entrega, então entrega de amor. Cristiana Oliveira, padre, como saber quando é Deus quem age na nossa alma? Olha, a Cristiana não é muito fácil, não. Santa Teresa sofreu durante anos porque os confessores que ela procurava inicialmente diziam para ela que era tudo coisa do demônio, até que finalmente ela encontrou alguns santos que a ajudaram. Por exemplo, São João d'Ávila, que leu o livro da vida, São Pedro de Alcântara e companhia limitada, alguns santos que foram importantes para ela, alguns confessores jesuítas que a ajudaram bastante, etc., até que finalmente ela deixou de duvidar daquela ação de Deus na vida dela. Não é muito fácil. Aqui, realmente, quando as pessoas estão no caminho mais da mística, às vezes é necessário mesmo um diretor espiritual. A maior parte das pessoas que entraram nesse caminho sofrem aquela situação um pouco de Santa Teresina no Hino Jesus, em que não tinha diretor espiritual e dizem, ah, meu diretor espiritual vai ter que ser Jesus, porque realmente hoje em dia está difícil encontrar diretores espirituais que entendam das coisas. Então, por isso, a gente precisaria realmente, como padres, os padres precisariam estudar mais essa realidade da vida espiritual. Ou seja, para começar o Beabá, você precisaria então começar lendo o Teologia de la Perfección Cristiana do Antônio Rui Marim. Tem gente que prefere o Tanqueerei, só que o Tanqueerei, se você for ver o volume de coisas e a sistematização do Tanqueerei, você vai ver que o Antônio Rui Marim é muito mais rico. Tem muito, muito, muito mais coisa do que o Tanqueerei. Então, o que eu diria é procurar o Antônio Rui Marim, Teologia de la Perfección Cristiana. Eu sei que algumas pessoas estão tentando comprar o livro e não estão conseguindo. Eu não sei o que está acontecendo com a BAC, ou seja, está fora do catálogo. Não está se conseguindo nem no Book Finder. Algumas pessoas já andaram procurando. O que é que a gente pode fazer? O recurso do PDF. Ou seja, o PDF está aí, está na internet, está de grátis, como dizem os cuiabanos. Está aí de grátis, então a gente vai e usa. Leonardo Santos, padre, padre, sua bênção. Vejo muita discussão entre tradicionalistas e carismáticos sobre o concílio. Uns criticam e outros dizem que é revolucionário. Afinal, no que consiste viver o concílio? Olha, Leonardo Santos, não é questão de viver o concílio. Não sei se se aplica isso aos concílios ecumênicos, não é só o Vaticano II. O que acontece é o seguinte, é que duas atitudes eu acho que devem ser eliminadas. Uma é de achar que a Igreja começou com o Vaticano II. Ou seja, essa mania de elogiar o Vaticano II em detrimento de dois mil anos de história. Ou seja, como se agora sim nós sabemos o que é o cristianismo. Isso é uma hermenêutica da ruptura, claramente. Você está rompendo. Você está dizendo assim, ó, antes do concílio, depois do concílio, pré-conciliar, pós-conciliar, como se fosse Antigo e Novo Testamento. Isso não tem cabimento. O nosso Papa Emérito Bento XVI já disse que o caminho é uma hermenêutica da continuidade. Então, esse é o primeiro extremo de evitar esses elogios ao concílio que são elogios feitos às custas de dois mil anos de cristianismo. Elogie o concílio quanto quiser, faça isso, mas para elogiar o concílio, colocar para baixo o que veio antes dele, isso acho que não é caminho. Aí é mau sinal, é mania. Isso é mau vezo. Isso é uma mania que surgiu de 50 anos para cá e isso é, sim, sem dúvida nenhuma, revolucionário. Isso é hermenêutica da ruptura. Então, chegar e dizer, ah, sim, agora o concílio, finalmente o concílio, finalmente o concílio, porque antes dois mil anos nós estávamos na ignorância e nas trevas e no concílio fiat lux e finalmente nós descobrimos o cristianismo. Se o concílio Vaticano II foi isso, então ele é uma heresia. Ou seja, se durante dois mil anos a gente não sabia nada, agora a gente sabe, então o concílio Vaticano II é uma heresia. Mas graças a Deus o concílio não é isso. O concílio não é isso. Ou seja, o concílio é a retomada de várias coisas maravilhosas que tinham sido esquecidas. Ou você vai dizer que, sei lá, essa famosa história de que o concílio descobriu o Espírito Santo. Tudo bem, ou seja, revalorizou o Espírito Santo como tema teológico, espiritual, etc. Não tenho dúvida nenhuma, mas dizer que durante dois mil anos não sabíamos o que era o Espírito Santo, acho que é um pouquinho demais. É um pouquinho demais. Então essa é a primeira atitude que eu acho que deve ser rejeitada. A segunda atitude que deve ser rejeitada é começar a ver nos documentos do concílio aquilo que ele não disse e começar a ver em coisas que o concílio colocou muito claras, precisas, cirúrgicas, porque aqueles textos foram debatidos, foram pensados e repensados, ele disse de forma cirúrgica. Então, o que acontece? O concílio disse aquilo, aí você pega aquela frase, encontra frases semelhantes em autores revolucionários, heréticos, condenados, etc., e chega e diz, está vendo? O concílio aprova tudo isso. Isso também não é verdade. Ou seja, querer pegar excessos heréticos de teólogos que até, quem sabe, foram até peritos do concílio, por exemplo, Schielebeckx, foi perito do concílio, então você pega as coisas de Schielebeckx que foram claramente condenadas pela igreja, retroativamente vê que o concílio tinha aquela meia frasezinha lá que talvez tenha sido inserida lá pelo Schielebeckx para ser interpretada um belo dia daquele jeito lá como uma bomba relógio e dizer que está vendo o concílio, ele era herético desde o princípio, estava errado desde o princípio, eu acho que isso não ajuda, entende? Isso não ajuda. Não ajuda porque, sinceramente, quem votou os documentos conciliares não foi os Schielebeckx, não é? Quem votou os documentos conciliares foram os padres conciliares, foram os bispos que estavam lá que, sinceramente, os bispos de 50 anos atrás, eu não sei se eram tão revolucionários assim quando votaram tudo isso, não é? Afinal das contas, os documentos do concílio foram todos assinados por Marcelo Efebvre, foram todos assinados por Dom Antônio de Castro Maier, foram todos assinados por Dom Sigol e companhia limitada, todos eles assinaram os documentos, quer dizer que se eles assinaram é porque aqueles documentos tinham uma interpretação válida, positiva, senão eles não teriam assinados. Assinados, agora, que de fato eu possa criticar dizendo que o concílio tenha no texto uma debilidade que é a seguinte, outros concílios falavam menos, veja só, aqui que está, se a gente pode fazer alguma crítica do Vaticano II, vamos fazer então a crítica. é o seguinte, os outros concílios falavam menos, eles eram muito mais precisos e cirúrgicos e fechavam as janelas para interpretações maldosas. E o Vaticano II, como ele quis, digamos assim, fazer textos de consenso geral, de conciliação de todas as tendências teológicas católicas presentes dentro do concílio. Então, ele não se preocupou tanto em dizer claramente quais eram os erros porque foi a atitude de João XXIII, de São João XXIII, de não condenar nada, não é? É uma atitude, é uma decisão, digamos assim, que prudencialmente nós poderíamos questionar, não é problema nenhum, os santos, não é porque uma pessoa é santa que todos os atos deles são prudenciais, não é isso? Então, o homem não quis condenar ninguém? Não querendo condenar, o problema é exatamente que de uns tempos para cá o sistema imunológico foi desligado. Então, você tem lá textos enormes que não são tão precisos condenando os excessos como outros textos e então textos que se prestam a uma plasticidade, digamos assim, inventiva por parte de alguns teólogos malucos, não é? Mas dizer que o texto em si é maluco eu acho que é exagerado. Eles se prestam, se prestam no sentido que o gênero literário do concílio, que é muito mais propositivo do que o gênero literário de outros concílios que tinham cânones condenatórios, etc. e tal, esse gênero literário realmente se presta a esse tipo de manipulação. Que os papas da época tivessem isso em mente e tivessem a clareza de que isso iria acontecer, não creio. Tanto o desabafo de Paulo VI quando na década de 70 ele diz que por uma fresta a fumaça do demônio entrou dentro da igreja. Então, assim, a gente vê claramente que os teólogos progressistas se aproveitaram do gênero literário do concílio e criaram um concílio alternativo. O próprio Papa Bento XVI disse isso naquele seu famoso diálogo com o clero de Roma, que foi a última vez que ele falou espontaneamente em público, assim, longamente, mostrando uma clara, uma lucidez, uma capacidade de reflexão enorme, ali com os padres de Roma antes da sua renúncia ser efetivada. E ele disse claramente, de fato, o concílio foi manipulado desde o início. Desde o início havia o concílio dos padres conciliares e o concílio da mídia. Então, dizer que não houve problema nenhum na interpretação do concílio é ingenuidade. O próprio Papa Bento XVI está dizendo isso. Então, assim, acho que as coisas vão mais ou menos por aí. Bom, o nosso tempo se esgotou, tá? Agradeço a participação de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para um programa ao vivo e que agora nós estamos aí perto da festa de Corpus Jesus Cristo e você renove a sua fé na Eucaristia, que realmente você possa atestar a nossa catolicidade, nessa grande festa que é a festa do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. conteúdo voltado. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.